Me ocupar, me ocupar, me ocupar Acabem entrar, me ocupar E o coiaque, coque gelado Alguém batucou, o samba do meu lado Pra toda aquela gente não foi nada Mas pra meus olhos foi a coca d'água Vem um prato rolo, rolo e deixei rolar Antes de entrar, em outro bar Em outro bar, em outro bar Em outro bar, em outro bar Sereia! Bata, beijão, em outro bar Em outro bar, em outro bar Vem um prato rolo, rolo e deixei rolar Mata, beijão, em outro bar